No Switch TV BR de hoje você vai saber tudo sobre a possível afastação de Kari Irving das atividades do Brooklyn Nets. Você também vai saber sobre os rumores fortes de troca envolvendo Ben Simmons e Kari Slevere. Você também vai saber tudo sobre a rodada da pré-temporada da NBA de ontem. Vai também saber sobre os jogos de hoje e também sobre Trevor Ariza que pode acabar ficando de fora por quase um mês da equipe do Los Angeles Lakers. Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já quero pedir para você tocar a notificação, deixar no seu comentário, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal que é muito importante para não perder nenhum vídeo novo. E pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho um recado muito legal do NBA League Pass para você. O NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBA League Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara lá. Você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E para ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBA League Pass. Quero começar o vídeo de hoje falando sobre Cary Irving, gente. O Brooklyn Nets está cogitando a possibilidade de não permitir que o jogador faça nenhuma atividade pela equipe dentro da cidade de Nova York. Cary Irving, que tem se negado a tomar a vacina, não poderá participar de nenhum jogo dentro da casa do Brooklyn Nets, caso ele não esteja vacinado. Por essa razão, o Brooklyn Nets está cogitando sim a possibilidade de vetar que o atleta participe de qualquer atividade dentro da cidade de Brooklyn. Ou seja, Cary Irving, se não se vacinar, não vai poder treinar, não vai poder jogar e não vai poder participar de nada que envolva a equipe do Brooklyn Nets jogando em Nova York. Alguns jogadores do Brooklyn Nets, incluindo o Kevin Durant, disse que estão otimistas que Cary Irving irá sim se vacinar e irá sim fazer parte do elenco em todas as partidas. Porém, até o momento, o jogador não se pronunciou e não deu nenhum indício de que mudaria de ideia. Então, caso Cary realmente não mude de ideia, a diretora do Brooklyn pode realmente afastar o jogador de todas as atividades da equipe dentro de casa. E pessoal, o Indiana Pacers e o Philadelphia estão discutindo a real possibilidade de envolver Ben Simmons em uma troca com o Karris LeVar. Eu trouxe a informação aqui no canal de que o Indiana estaria sim entrando na briga por Ben Simmons e, segundo novas informações, a equipe está sim avançando as conversas com o Darryl Morey. Aparentemente, o pacote do Indiana seria envolvendo o Karris LeVar e algumas escolhas de draft, mais alguns jogadores periféricos, enquanto a equipe de Philadelphia enviaria somente Ben Simmons. O próprio Ben Simmons já está querendo muito que essa situação se resolva o mais rápido possível, até porque ele está sofrendo com as multas que está recebendo por não fazer parte do training camp. Eu trouxe até a informação de que o Ben Simmons estaria até cogitando voltar para o Philadelphia 76ers se apresentar só para cessar um pouco essas multas. Então, mais do que ninguém, Ben Simmons está louco para que essa situação acabe o mais rápido possível e o Indiana Pacers aparece como um potencial destino para o jogador. E uma das principais contratações do Lakers para essa próxima temporada pode acabar ficando afastado da equipe por mais de um mês. Trevor Ariza, que chegou do Miami Heat, passou por uma cirurgia em seu tornozelo direito e pode ser desfalque da equipe por três a quatro semanas. O jogador nem chegou a estrear com a camisa do Lakers durante a pré-temporada e já pode ser afastado. E por falar em Los Angeles Lakers, a equipe anunciou uma contratação para participar dos training camps. Frank Mason, armador que teve passagens pelo New Orleans Pelicans, pelo Sacramento Kings, foi anunciado como nova contratação do Lakers para esse período de pré-temporada. O jogador fará parte do elenco durante todos os jogos nessa pré-season e, ao final, pode ou não vincular um contrato de um ano para sua permanência na equipe. Galera, vamos dar uma passada pelos jogos de ontem da pré-temporada da NBA. Tivemos muitos jogos muito interessantes e vou trazer os resultados deles aqui para vocês. O Detroit Pistons venceu a equipe do Spurs por 115 a 105. O Phoenix Suns venceu a equipe do Lakers por 117 a 105, esse jogo que foi coberto aqui pelo canal. Então, toca aqui no card que tem vídeo falando sobre tudo desse jogaço e dessa grande vitória da equipe do Suns. O Cleveland Cavaliers venceu a Atlanta Hawks por 99 a 96. O New Orleans Pelicans venceu o Magic por 104 a 86. Dallas Mavericks, na estreia de Luka Donte na pré-temporada, venceu a equipe de Utah por 111 a 101. Golden State Warriors fez um baita de um jogo contra o Denver Nuggets e venceu por 118 a 116 Golden State invicto na pré-temporada. E o Sacramento Kings venceu a equipe do Clippers por 113 a 98 Kings, que também está invicto. E nessa quinta-feira teremos mais três jogos para essa pré-temporada, hein, gente? Começando às 20h, teremos o Philadelphia enfrentando o Toronto Raptors. Às 20h também, o Charlotte Hornets vai enfrentar o Memphis Grizzlies. E a partir das 23h, o Houston Rockets vai enfrentar a equipe do Miami Heat, esse jogo que terá cobertura aqui do canal. Então fica ligado, porque teremos a prévia desse jogaço e também teremos o pós-jogo. Bom, pessoal, essas eram as notícias que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, avalie com o seu like ou com o seu dislike, caso você não tenha gostado. Dá uma comentada aqui no conteúdo, deixa a sua opinião, que é muito importante também. Compartilha o vídeo, pega o link, distribui nos seus grupos no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. Distribui para todo mundo, que é muito importante. Se inscreva no canal também para não perder nenhum vídeo novo. Sério, vai ter muito vídeo saindo aqui no canal. Você não pode perder nada, cara. Então se inscreve para ficar por dentro de tudo. Aqui na descrição também vai estar o link do Time Out Podcast, que é o meu podcast com o Yuri Fonseca. Então, se você curte esse formato de podcast de conversa, tendo agora a temática de NBA e a temática de basquete, dá uma conferida no segundo link na descrição, que você vai curtir demais o Time Out. E no mais é isso, viu gente? Mais tarde temos o vídeo da prévia de Miami Heat e Houston Rockets. E após o jogo, teremos o pós-jogo aqui no canal. Então, fica ligado, hein? Grande abraço para você e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.